Olá, eu sou David Fonseca e estou aqui com vocês online, num dos melhores sites do mundo, o palco principal. Nós estávamos à procura de uma forma de tocar o novo single You Know I Am, que tinha características um bocadinho diferentes daquilo que é o nosso espetáculo normal e, na altura, começou-se a fazer um espetáculo em Lisboa apenas, que servia isso de suporte um bocadinho para o lançamento desse single, mas depois acabou por correr tão bem que acabámos por lançar-nos um espetáculo um pouco por todo o país e que basicamente focasse uma parte mais pessoal da minha forma de estar no palco e daquilo que eu tinha para dizer e fazer. e acabámos por fazer um espetáculo que teve várias coisas para além da música e que misturava várias coisas dentro de um espetáculo. e eu não tinha a oportunidade de lá estar para tocar o tal música You Know I Am que eu tanto queria tocar ao vivo. E foi muito surpreendente de ter acontecido aquilo que aconteceu, que foi termos feito, sei lá, umas 25 datas sempre esgotadas em todo o país e das pessoas em todos os sítios onde formos terem tido uma receptividade tão grande este espetáculo tão específico como ele era. Mas foi incrível, eu adorei fazê-lo e é tão diferente daquilo que eu faço normalmente nos outros espetáculos que obviamente que adorei, adorei fazê-lo. A essência teve a ver, foi quase uma brincadeira, era basicamente o que eu tinha na minha descrição de Facebook, na altura tinha posto One Man, Thousand Instruments and a Polaroid Camera. E acharam piada o facto de estar aquilo escrito dessa forma e acabámos mesmo por pôr esse conceito dentro do espetáculo e trazer um bocado essa ideia de uma pessoa que tem uma definição tão, uma definição um bocadinho invulgar, mas que servia muito bem a forma de ser do espetáculo. Eu achei que havia muita curiosidade em ser tão diferente, em estar do outro lado do espetáculo, de uma coisa tão introspectiva no fundo e onde havia tanto diálogo e tanta conversa durante o espetáculo, que é literalmente o oposto daquilo que eu faço noutro tipo de espetáculo. Por isso acho que as pessoas iam acima de tudo com muita curiosidade para saber o que é que efetivamente ia acontecer ali. Mas é um tipo de espetáculo muito difícil de fazer porque estou sozinho lá em cima, e qualquer coisa que falha, obviamente, por culpa é minha. Mas pronto, é um risco grande que vale a pena tomar porque também torna tudo mais interessante, torna tudo mais divertido fazer. Gostam, eu acho que acima de tudo as pessoas gostam de ver as pessoas reais em cima do palco. E eu acho que as pessoas também gostam de ver essa coisa de andar em cima de uma linha muito ténuma entre a desgraça e a glória, mas isso acaba por ser, como eu disse, um desafio grande também. Por isso é que eu avancei para ele. Eu acho que isso é inevitável porque os sítios onde uma pessoa está, são com pessoas diferentes, têm pessoas diferentes a vê-la. Obviamente que há muitas coisas que nós ensinamos no espetáculo que tentamos que tenham uma linha, não é? Mas acabam sempre por acontecer de forma diferente porque as pessoas que lá estão à nossa frente é que fazem a metade da forma como as coisas avançam. Por isso é sempre diferente, acho que eu. Olha, eu recordo as pessoas todas que se cruzaram e que encheram as salas dia após dia, ou noite após noite, porque eu penso sempre nas pessoas a saírem de casa e a combinarem com os amigos e a fazerem jantares mais cedo para eles estarem naqueles dias nos concertos. e penso muitas vezes nisso porque eu acho que é eles que eu devo que o espetáculo seja em grande e que seja interessante e são eles que motivam muitas vezes a fazer aquilo da melhor forma possível. Por isso é quem eu recordo mais são as pessoas que foram a ver o espetáculo, obviamente. Foi uma fase muito engraçada e que foi muito divertida, mas obviamente que a maior parte das coisas que eu faço são feitas com a minha banda e que são muito divertidas de fazer e são espetáculos radicalmente diferentes também desses que eu fiz. Eu vejo mais esses espetáculos a solo como uma exceção do que propriamente algo contínuo que eu vou fazer sempre e sempre. Eu acho que essas coisas são boas a acontecer de vez em quando, mas como exceções, porque acho que também transformam a minha maneira de estar em palco e também me dizem coisas diferentes na altura. A FISCH!